Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Previver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Tem passarinhos cantando, e toda a lua é provendo fria Eu voltaria a rever o pé de um angelicão E a corruíra morando, lá no ombro do morão Os bezerros dovo e quente, e nossas vacas leiteiras E vão vai tirando leite, vencer de um lado Ai 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 Parabéns! Ai 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 ai